DJ William, Detona meu DJ Bruminho, astúcia mãe, manda pra ela Piso, mano, onde ela é? É o Cleitinho, Detona Uma, duas, três, vem roubando a cena Lequinho, tá ligado Ela é menor de 18, viajar e traficando Em frente, de facção, que na boca gera fraco Ela é uma garota, problema na sentada, é um absurdo Tá ficando rica só fazendo conteúdo Tá normal, né? Virar acompanhante Tá ficando rica, deixando o peito gigante Vem sarrar, vem, vem, sarrar nos traficantes Quer poder com a tropa e deu pra ver no seu semblan Então vem jogando a buceta, sarrando no garoto Vem jogando a buceta, recorrando o gostoso Cena proibida pra memória de desulto Vem jogando a buceta, sarrando no garoto Vem soltando no piroca, enquanto eu tô com fogo Cena proibida pra memória de desulto Cena proibida pra menores de dezoito Cena proibida pra menores de dezoito Vem jogando a buceta, sarrando no garoto Vem jogando a buceta, recorrando o gostoso Pacha preta da putaria, ele ganha o máximo respeito Ela é menor de 18, viajar e traficando Em frente, de facção, que na boca gera fraco Ela é uma garota, problema na sentada é um absurdo Tá ficando rica só fazendo conteúdo Tá normal, né? Virar acompanhante Tá ficando rica, deixando o peito gigante Vem sarra, vem, sarra nos traficantes É foda com a prop, deu pra ver no seu sembante Então vem jogando a buceta, sarrando no garoto Vem jogando a buceta, recorrando o gostoso Cena proibida pra memória de desulto Vem jogando a buceta, sarrando no garoto Vai soltando no piroca, enquanto eu tô com fogo Cena proibida pra memória de desulto Cena proibida pra memória de desulto Cena proibida pra memória de desulto Vem jogando a buceta, sarrando no garoto Vem jogando a buceta, recorrando o gostoso Pacha preta da putaria, ele ganha o máximo respeito Vem jogando a buceta 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 Vem jogando a buceta